O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, disse esta quinta-feira em Luanda que os desafios de eficiência que se colocam na administração pública necessitam de uma transformação permanente, de se adaptar a cada momento e de uma revolução sempre que necessário. Ao intervir na Conferência Internacional sobre a Transição Digital na Administração Pública, referiu que a transição digital da administração pública é um dos desafios do Estado na atualidade para a melhoria na prestação de serviços públicos aos cidadãos. O governante explicou que, independentemente da construção ideológica do modelo de Estado mais ou menos liberal, a generalidade das nações enfrentam o permanente desafio de responder à demanda dos cidadãos para mais e melhores serviços públicos. Adão de Almeida acrescentou que uma procura por serviços públicos crescente, permanente e infinitiva tem que ser respondida com uma apresentação de soluções crescente, permanente e infinita. Referiu que, ao longo do período, o relacionamento entre o Estado e o cidadão é marcado por desilusão em relação ao serviço prestado pelo Estado, fator que se tem tornado o principal móvel para a necessidade permanente de reformar o Estado e buscar novas soluções.